Depois de deixar o americano Mike Perry irreconhecível até pra própria mãe no UFC Uruguai abocanhar a sua sexta vitória consecutiva na duríssima categoria até 77kg, Vincent Luke fez o que eu peço incessantemente aos lutadores aqui no canal, que é tentar tomar controle do seu próprio destino, otimizar as chances e ajudar a própria carreira. Em outras palavras, ao invés de adotar aquele velho discurso que não bota comida na mesa de ninguém, de que eu topo lutar com quem o UFC escolher, que eu sou contratado e blá blá blá, ele disse o seguinte, abre aspas, o nome pra mim é o Stephen Thompson, não tem luta marcada e eu estou pronto pra lutar até dezembro, é um dos melhores trocadores da categoria e gostaria de me testar contra ele. Percebam, ao seu estilo, afinal o apelido do brasileiro é o assassino silencioso, ou seja, não esperem um comunicador verborrágico, falastrão e agressivo, ele conseguiu produzir um próximo passo, uma continuidade na sua carreira. E eu venho batendo nessa tecla, pra pescar alguém você não precisa necessariamente xingar a mãe, xingar o filho, desrespeitar a esposa, nem nada disso. Você pode fazer o que o Vincent Luke fez, olhou o ranking da categoria, viu quem tinha luta, viu quem estava disponível, qual é a probabilidade, quem que ele consegue do ponto de vista comercial, etc, etc. O Luke, que é o décimo quarto do ranking, olhou pra frente e viu Rob Lawler décimo terceiro, vindo de uma série de derrotas, sendo uma luta duríssima, talvez não seja um bom custo-benefício. Quando ele fez esse desafio, o Anthony Pett nem tinha lutado ainda com o Nate Diaz, e são dois lutadores muito famosos, seria difícil o Luke pegar o vencedor deles. Bem, Asker e Demiamaia vão se enfrentar, Darren Till subiu de categoria, Rafael dos Anjos acabou de perder pro Leon Edwards, então é improvável que ele aceite outra luta tão rápido, e o Santiago Ponzinibbio está machucado, só deve voltar no finalzinho do ano, ou até no ano que vem. Fora esses, aqueles que estão pertinho do cinturão, já tem luta marcada, ou estão pra ser encaminhados. Então quem estava sobrando era o Stephen Thompson, o nono do ranking, e foi exatamente quem o Luke pediu. Se esse é ou não um bom casamento do ponto de vista técnico para o Luke, aí são outros 500, mas eu gosto da maneira como ele pensou, porque ao invés de ficar pegando caras desranqueados e duros, e ganha, ganha, ganha e não sai do lugar, ele vai correr um risco maior, pegar um cara duríssimo, mas se passa de fase também, o Vincent Luke com apenas 27 anos será top 10 dessa difícil categoria, ou seja, alto risco, mas alta recompensa. Pra mim, ele já provou que está mais do que pronto pra esse nível de competição, ganhando ou perdendo, o cara atingiu esse patamar. Ah, esqueci de falar, essa luta está fechada pro UFC 244, do dia 2 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Aquele mesmo evento que vai ter Nate Diaz vs. Jorge Masvidal na luta principal, Darren Till vs. Kelvin Gaston com 84 quilos, a estreia do Darren Till na nova categoria de Colman Event, e Johnny Walker vs. Corey Anderson. Esse vai ser o card principal por hora. E o encaixa especificamente complicado, porque o Vincent Luke, apesar de ser faixa preta jiu-jitsu, é um daqueles que se apaixonou pela trocação e pelo nocaute. Então, o jiu-jitsu, a queda, a luta agarrada, não está no seu plano de voo há muito tempo. Virou apenas uma espécie de recurso pra momentos fortuitos. E apesar de eles terem praticamente as mesmas medidas de altura e envergadura, no ramo, no setor, Stephen Wonderboy Thompson tem muito mais experiência do que o brasileiro barra americano. São 60 lutas profissionais só de kickboxing. E o estilo de trocação do Luke, é aquele que um karateka contra-golpeador, como o Wonderboy, adora, né? Lambe os beiços. Porque o Luke é extremamente agressivo, marcha pra frente o tempo inteiro e joga um volume de golpes muito grande, né? Principalmente os seus cruzados, que são bem pesados. Ou seja, também se abre demais e recebe muitos golpes. O Luke tem um queixo de concreto, mas com um adversário preciso, como o Wonderboy, absorver não é a melhor opção. Agora, a gente também sabe que o serviço pode ser feito. O Darren Chico também é bem agressivo, tocou mais o Wonderboy do que foi tocado e não caiu. O Anthony Petsch, que tava apanhando, tava perdendo a luta, achou uma brecha e conseguiu o nocaute. Foi a primeira vez que o Wonderboy foi nocauteado na sua carreira. Inclusive, será que de repente agora pode virar uma norma? Abriu a porteira? O americano que dispensa a guarda e se defende basicamente com evasão lateral, movimentação de cabeça e tronco, também pode não engolir os cruzados do Luke. Em suma, pra embalar, como eu sempre digo, quando a gente chega na elite, no topo da categoria, é tudo uma questão de encaixe técnico. E esse especificamente, eu acho que favorece mais o americano. Pra mim, o Wonderboy, sendo bem sincero com vocês, é favorito aí 55 a 45, 60 a 40, pouca coisa. Mas o crime pode ser cometido e gosto muito do Vincent Luke ter saído da zona de conforto, estudado e querer correr o risco do que ficar na mesmice. Então, ponto pra ele. E claro, pessoal, essa é apenas a minha narrativa, a minha opinião. O que vocês acharam sobre esse que vai sim ser, invariavelmente, o maior desafio da carreira do Luke? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Rumo a 150 mil inscritos. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.